A semana do mês está acontecendo aqui na sala do empreendedor em Caxias, no Centro de Cultura. A gente vai até o dia 23 de maio, uma programação bem extensa para quem já tem o CNPJ e para quem quer adquirir o CNPJ, para quem quer empreender, essa semana também é para você. Pela manhã vai ter consultoria e essas consultorias são agendadas, então procure a sala do empreendedor. E à tarde e à noite nós temos várias palestras, então para mais informações vocês podem estar procurando a sala do empreendedor. Sim, a sala do empreendedor vai estar aberta para você dar baixa, fazer alteração, emitir um boleto, abrir o seu CNPJ. Então a sala do empreendedor vai estar aberta durante esses quatro dias, na parte da manhã, à tarde e à noite, para você vir se formalizar de 9 às 12, das 14 às 18 e das 18 às 21. A declaração vai até o dia 31 de maio, então não perca esse prazo, porque depois do dia 31 de maio, se você for fazer essa declaração, vai gerar uma multa, então não perca o prazo. Sim, temos consultores especializados, pronto para atender vocês. Essa semana do MEI está sendo com parceria com o SEBRAE. Empreendedor, você que tem essa dúvida, esse medo de vir empreender, de abrir o seu CNPJ, nos procure que nós estamos aqui durante esses quatro dias, de manhã, de tarde e à noite, então não é por falta de tempo, então nos procure para a gente conversar, para você tirar todas as suas dúvidas e abrir o seu MEI, ter o seu CNPJ, ser formalizado. Sim, também, você que está em débito, você pode estar fazendo o seu parcelamento. Atual Todo Mundo Conectado Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet, ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Tchau!